E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warships Estamos jogando agora com o Cruzador Nível 5 Omaha No mapa New Dawn Então eu gosto de jogar com os cruzadores Vocês sabem disso Aí eu coloquei assim pro pessoal Ah, vamos focar em A e B Eu acho mais fácil porque depois fica mais concentrado Então se todo mundo seguir essa estratégia Tem tudo pra dar certo Mas vocês sabem que não dá quando você joga Com times assim, pessoas separadas Então eu acho que não vai dar muito certo Aí eu falei, vamos focar em duas áreas Mas vamos ver se o pessoal vai seguir essa estratégia Bom, parece que eles mudaram Agora eu vou focar em A e C Pra mim não compensa em A e C Porque vou ter que fazer uma volta do caramba Então vou focar no A mesmo Aí tá ainda assim Então é melhor focar no A e C Eu acredito eu Mas vamos lá Eu vou tentar conquistar essa área A E já dá pra ver assim um battleship de longe Mas eu odeio quando o jogo faz isso Assim aparece e de repente some de novo Então se é pra fazer isso Então nem mostra Vai pra aquele lugar Dá raiva isso aí Agora estou capturando Eu e meu colega Então a gente consegue fazer uma captura um pouco bem mais rápida Então só espera mais uns 13 segundos 10 segundos a gente já finaliza Nossa, alguém soltou uma caralhada, né De torpedo Acho que é o meu colega Oh, tá vindo tiro Consegui evitar Então só um, dois, battleship Eu não sei Eu sinto que tem um Destroyer por perto Mas beleza, nós conseguimos conquistar a área A É, os caras falaram, né Que ia conquistar a área C E os bichos Tá tudo parado lá, né É, os caras são uns inúteis mesmo Mas os caras tudo recuado Não fica atacando Uns bandos de corno Aí eu vou soltar aqui uns torpedos aqui Vamos ver Acho que o cara chegar perto Vai ter uma surpresinha É ou não é? É, acho que o tiro não deu certo Esse vai, né Pô Nossa Mas os battleship Eles são bem resistentes Então Os meus tiros Não vai fazer assim Tanto dano Mas pelo menos a taxa de acerto É um pouco mais elevada Do que battleship Aê, que beleza Que beleza Adoro quando acerta Não Caramba Pô, o cara tá sambando aí Ai caramba Mas beleza Teve aqui a ilha, né Pra Pra atrapalhar Mas também Pra me proteger Aí eu vou focar Naquele outro Battleship É, tô achando Que não vai acertar não Eu tinha que colocar Bem mais pra frente É, tem aqui um outro cruzador Então Deixa eu focar nesse aqui É, soltar torpedo Mas tem É Acabei soltando Alguém acabou morrendo aí Ok Aquele cruzador Tá com pouca Pouca Energia, né Então Vamos matar ele Acho que dá Acho que dá Que beleza Consegui matar um Um Holba Kill, né Teórica Praticamente falando Aí mais um Battleship Mais Battleship Assim Pra tentar matar Assim Vai ser Bem difícil É Acabei Errando Pra É Acho que não Vai chegar não É Vou focar naquele cruzador Ah, o bom é que pelo menos eu estou 100% né Bom, estão pedindo pra concentrar o tiro nesse cara, então vamos lá É Coloquei o cara no Pegou um incêndio Que beleza Vou soltar aqui uns torpedos aqui, né De surpresa De surpresa Torpedos Disturbos Problemas Problemas Segundo, senhor Ah, tá vindo o torteiro Falta pouco aqui pra matar ele Eu vou focar nele aqui Ah, só mais Nossa Não, mas Foi tiro combinado, então foi O kill foi pro Foi pro outro colega, né Então, beleza É, esse aqui é battleship Acho que não tenho chances, não Cruzador com battleship É, não sei Oh E tem dois ainda, então deixa eu soltar aqui Uns torpedos Se não pegar nele, vai no outro Ai caramba, tomei um dano aqui Quase um quarto do sangue aqui Se bem que navio não tem sangue, né Mas tudo bem É hit point O bom que o cara não tá atirando em mim, né Então É legal é que o cara tá focando no meu colega, né Então nesse Minho tempo Eu vou focando só nele Aí eu só soltando os tiros assim em doses homeopáticas, né Meu tira assim, tira pouca coisa Eu desabilitei a bateria anti-área dele Os tiros de canhão Nossa, mano Nossa 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 Assim você me mata Nossa, deixei ele no fogo de novo Caramba Consegui tirar um bom tanto aqui de energia É engraçado que o cara não tá atacando Não tá revidando Por que será, hein Ah, agora sim ele soltou o tiro Que nem eu falei, né Que os battleships Eles demoram muito pra recarregar o tiro Coloquei ele no fogo de novo Nossa, meu Tô bem empolgado aqui Ai caramba Faltava, faltava tão pouco Ah, mano Oh, matei Que beleza Matei dois Vou soltar aqui um torpedinho aqui, né De surpresinha Oh, consegui acertar Um outro battleship aqui Na minha mira Nossa, tomei Tomei aqui Então está 7x3 A gente está A gente está quase ganhando Então Aí vocês podem ver que o battleship Assim que está parado Assim que nem Que nem bobão, né Isso acontece Porque a taxa de recarregamento dele Dos tiros Demora bastante Bom, quase 30 segundos Assim é uma das Piores coisas E eu assim Sentando assim Uma chuvarada de tiros Bom, acertando o meu colega Acho que eu vou soltar aqui uns Torpedinhos Vou vir aqui Aí se ele vir um pouco mais pra frente Vai ter uma surpresinha aqui Aí deixa ele só aparecer aqui Que vai vir uma surpresinha Nossa, botei ele no fogo de novo Ó, o cara chegou Ele está concentrando agora Tiro em mim, né Pois Ele viu que Eu estou com pouca energia Então É, será que eu consigo matar O terceiro aqui Do jogo Vamos lá Nossa, matei mais um Matei três nesse jogo Que beleza Então É, consegui ganhar, né A partida Nossa, veio bastante grana Veio bastante experiência E o que mais? Tem alguns baús aqui pra abrir Então vamos abrir aqui os baús A grana que eu ganhei Eu ganhei das outras partidas, né Que acabei perdendo Então eu nem postei aqui no vídeo E vamos abrir aqui os baús É um cem mil de créditos Três bandeirinhas Ó, um dia de premium e seis bandeirinhas Nada mal Ó, mais um dia de premium e mais seis bandeirinhas Ó, que eu vou ver que os caras estão dando dia de premium Oh, mais um dia de premium? Mas premium assim Sendo premium ou não É mesmo bosta Só dá cinquenta por cento a mais de experiência, né E créditos, né Então É, mais um premium Então é basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo E valeu!